Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Voltei, gente! Voltei com o vídeo pra vocês, beleza? Voltei de novo, demorou. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser... Eu vou fazer uma make... Eu vou tentar fazer a melhor maquiagem usando somente os dedos, gente. Eu não vou usar pincel, nada. Você tá falando sério? Só algumas coisas, tipo rímel, lápis, eu vou ter que usar, né? Que não tem como tirar pra passar no rosto, tá, gente? Beleza? Então, vamos lá! Sentindo a minha falta, gente? Sentindo? Sentindo? Coloquem nos comentários se sentindo a minha falta. Então, gente, eu vou primeiro começar a limpar a minha pele, deixar ela bem limpa, bem plena. Vou usar essa água micelar aqui da Ruby Rose e disco de algodão, tá, amores? Então, vamos deixar a pele bem limpa. Gente, recomendo a todos que sempre que for se maquiar, deixa a pele bem limpinha e hidratada, tá? Então, gente, eu vou limpar aqui. Eu não passo muito, tá? Eu coloco a quantidade certa. Eu vou deixar no rosto. Eu acabei de tomar banho. Se você parar, eu tô fazendo uma olhada, entendeu? Então, mas a pele, ó, saiu sujeira. Claro que sai sujeira, né? Eu lavo, lavei com o sabonete, mas eu não tô lá. Tem que ter uma sujeirinha. Então, ó, gente, como que é sujeira. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Vamos vir. Gente, então, por enquanto vai secando. Vou vir com um creme pro rosto. Creme não. Eu passo, ó, um protetor. Eu passo protetor esse daqui, ó, gente. Passo ele e depois passo o outro produtinho que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, tem gosto daqui. Nossa, tá bom. Então, peraí. Eu passo bem pouquinho, senão deixa a pele muito oleosa. E eu já tenho a pele oleosa, então eu não posso piorar a situação. Eu vou espalhando assim, bem brutalmente. Vem com o fórmula. Gente, então, eu vim com esse fórum. Errou! O fórum, o que eu tô pensando nisso? Nada a ver. Com esse serum potencial... Eu não consigo ler, vocês vão ver aqui. Serum potencializador, alguma coisa assim. Chama-se potencializador, sua burrinha. Ele tá ruim do português. Eu estou pingando o rosto. Ele é bom, gente, porque ele fica, sabe, muito bem a maquiagem. Dura muito tempo. E eu tô amando os produtinhos do meu outro. Que bom! Gente, hoje eu vou tentar fazer uma make, sabe, não aquelas make pá, tipo rosa, não. Hoje eu vou fazer uma make, sabe, marrom, um côncavo espumado. O que é isso? Um olho, uns olhos mais espumadinhos, marrom, sabe, mais brilho, sabe? Gente, então, a pele eu já terminei, já hidratei. Agora eu vou vim com a base. Cadê a base agora? Perdi tudo aqui. Pera aí, gente, tô achando tudo. Eu vou achar a base da volta, beleza? Amores, voltei. Vou usar essas duas bases aqui. Uma mais escura e a outra mais clara, beleza? E vamos fazer uma rebocasuzão nesse rostão. E deixar bem massa de parede, como eu sempre digo. Então, eu vou passar essa aqui agora. Gente, e lembrando, hoje eu tô começando com a pele. Vocês repararam? Não. Mudei, né? Eu tô começando agora com o rosto. Depois eu vou terminando outra coisa. Às vezes eu mudo, eu sempre tô mudando. Ai, gente, eu vou sujar meu mãozinho. Ai, meu Deus. Então, vamos espalhar com o dedo aqui, né? Bem, plenamente. Parece um creme, né, gente? É porque... Gente do céu, calma aí. Eu vou pegar essa espelhinha aqui, porque senão eu não vou ver o que eu tô fazendo no meu rosto. Ai, gente, né, tá? Tipo, ela é boa de espalhar, mas... Calma, não é muito bom. Ó. Tô dando uns tapando na cara. Eles dão bem nos traves. Bem louco, bem fácil. Então, gente... Eu tô tentando espalhar em toda parte, mas... Eu não sei se eu vou conseguir puxar pra cá, ó. Senhor. Gente, eu passei tudo no meu cabelo. Meu Deus do céu, gente. Meu cabelo, acabei de lavar, senhor. Meu Deus do céu. Tô dando um pouco da base, passando no outro lugar. Tô dando uns tapão no cara. Eu não tô nem aí. Ai, gente, faz essa careta bem plena. Parece que eu tô passando uma máscara no rosto, porque eu não tô conseguindo espalhar isso aqui direito, não. Ai, gente... Gente, eu vou terminar de espalhar e já volto mostrando tudo certinho pra vocês. Beleza? A gente tende a espalhar o máximo possível a base. Ficou um pouco minha pele manchada. Não ficou tudo aquilo, mas não, mas é mesmo, mas é mesmo. Tá, gente, agora vou pra sobrancelha, tá, amores? Eu vou deixar... A pele eu já passei a base, agora eu vou pra sobrancelha e depois eu termino a pele, tá? Tô toda... Vou usar esse lápis, porque eu uso mais lápis na sobrancelha do que... Olha o que eu fiz, ó. Bem, né? Sensualidade pura. Pra gente passar. Quer dizer, gente, pra vocês não achar errado, eu vou... Pera, eu vou passar o lápis na sobrancelha e vou espalhar com o dedo, ok? Pera. Terminando aqui, já volto mostrar pra vocês, beleza? Alguns minutos depois. Gente, terminei de passar o lápis, agora vou espalhar com o dedo, porque eu tô numa vibe de usar a sobrancelha mais, sabe, menos pigmentada, assim, só bem, mas... Sabe, com menos sombra. Ai, gente, ela vai ficar assim. Tô um pouco cagada, né, mas aí eu nunca acerto a sobrancelha, então... Tô um pouco... Então vai ficar assim, meus, minha sobrancelha já terminei. Agora eu vou vim com o corretivo, eu vou passar nas áreas certinhas aqui, vou passar nas áreas certas e na sobrancelha e pô. E aí? Ixi! E cadê o corretivo, meu Deus? Peraí, de novo, gente, já volto. Horas depois. Voltando, eu esqueci de falar pra vocês, eu passo um... Esse vinho incolor nos meus pelinhos da sobrancelha pra crescer e porque é que eu gosto. Fica muito bem natural. Então passei. Agora, gente, eu vou vim com essa palitinha aqui, vou tentar contornar a minha sobrancelha. Ai, senhor, que medo. E com esse corretivo, amor, peraí, eu vou tentar pegar o dedo menor aqui, senão... Passar pouco, né, gente? Eu aproveito e passo na pauta dessa. Gente, ó, o meu jeito... É porque eu tô deixando a minha mãe crescer, gente, ela tá grande já pra crá, e eu não quero cutucar meus olhos, entendeu? Não entendi! Gente, eu vou terminar a fase passada e esse lado da sobrancelha já volto, beleza, amores? Dias depois. Passei, agora eu vou vim com esse dedo aqui, vou espalhar bem no olho e vou tentar passar certinho na sobrancelha, sem passar em duas pelinhas na sobrancelha, senão vai dar cagada daqui. E olha que é difícil, gente do céu! Muito difícil, meu Deus! E aí, gente? Vocês estão tudo bem? O que contam de bom pra mim? Deu que eu fiquei muito tempo, sempre sabe de vocês, né? Mas agora eu tô de volta e fiz conta de bom pra mim. Gente, vou espalhar outro agora desse lado aqui, bem certinho. Ó, eu já espalhei no olho aqui debaixo. Eu não entendi esse final. No olho aqui debaixo, aqui no olho. Gente, primeiramente, eu não vou passar na parte do rosto debaixo, eu só passo a base e depois eu termino o rosto. Agora eu vou começar com os olhos, beleza? E eu acho que eu tive um problema, esqueci de passar o prime antes e passar o contigo, mas agora já foi, já era. Gente, a sobrancelha é toda delimitada, já tá certinho. Agora eu vou começar com os olhos, terminar os olhos e depois eu vou pra pele, beleza, amor? Então, gente, os olhos vai ser a coisa mais difícil da minha vida. Gente, vou vir com essa palitinha, tá bem gastadinha, mas eu gosto dela, tem um sonho bem bom. Empolgante! Eu vou usar o colorido de mais hoje. Gente, vou pegar um marronzinho, vou esfumar o côncavo e depois vou passar um coisa bem pra aqui, que vai ser um pincel, tá bom? Vou pegar esse marrom aqui, ó, com o dedo. Ó a pigmentação maravilhosa! Bonito! Pra mim é muito... Ai, gente, com o pincel é muito melhor, né, gente? É claro! Não consegue esfumar a sombra direito. Fazendo do jeitinho que eu sei, gente, ó. Nossa, depois eu tenho que corrigir isso aqui, porque eu tô falando. Ó, hoje a make vai ser bem basiquinha. Quem gosta de uma remédia de basiquinha, hoje vai ser bem legal. Não vai ser hoje, tchum! Isso, ó, gente. Até que ela é boa de espalhar, tá? Eu tô limpando o modelo do negócio aqui, não. Meu Deus, ele não tá saindo. Tem um que eu vou tomar da minha vida. Eu vou passar agora, esfumar, usando a mesma cor que eu mostrei esse marronzinho. Vamos esfumar esse lado do rolo. Ai, gente, é muito difícil, meu Deus. Gente, eu tô com o espelinho na frente de vocês, ó. Tô dando uma manchada de boa, assim, por isso aqui. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Não sei. Gente, tá dando certo, né? Eu acho que sim. Eu vou terminar de esfumar com o olho aqui, gente, com o dedo e já volto, beleza? Meus amores, voltei, ó. Tentei consertar o olho, mas vai ficar assim mesmo. Vai ficar essa cagadinha, cagadora. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Tá, amores. Então, eu vou vir com de novo o corretivo e vou tentar fazer um cutie-craser bem aqui, tá, gente? Ó, eu peguei bem pouquinho aqui com esse esfuminho e vou tentar fazer um corte aqui, sabe? Gente, ó, eu pego bem pouquinho, tô pegando bem pouquinho, só pra dar uma clareada aqui. Tão vendo? Agora eu vou fazer desse lado do rolo com esse dedinho e eu vou fazer aqui. Gente, tá um pouco difícil, mas eu não sei. Gente, dica pra vocês. Se vocês sempre estão no passo corretivo, se vocês querem bem marcadinho o olho certinho, é só vocês fazerem assim, ó. Tipo, fazer assim pra baixo, que marca bem no lugar certinho. Que legal! Aprendi isso, né, bem? É muito melhor do que ficar tentando contornar. Gente, então, ó. Fiz assim, tentei conseguir contornar, tentei dar uma melhorada, mas tá mais ou menos. Realmente! Vou vim com essa sombra aqui, gente, essa mais clarinha. Vou passar bem aonde eu passei a corte. Tá na espécie daqui agora. Ó, gente, vou fazendo assim. Ela é uma cor bem basiquinha, bem clarinha, que hoje eu tô fazendo o olho básico. Achei que não tava gravando a câmera aqui, ia ficar louca. Ó, gente, tá dando aquela iluminada, bem... Essa make dá pra ter em qualquer lugar, amor. Basiquinha, bem... Gente, tô falando, tô explicando pra vocês que não tá sendo muito fácil fazer maquiagem no solteiro, né? Porque tem parte que vai dar uma piorada, mas até que por enquanto eu tô achando bem tudo isso, né? Essa é muito fácil mesmo. Passar outra é mais difícil. Ó, gente, vai ficar assim mesmo. Agora, ó. Terminei os olhos. Vai ficar assim mesmo. Acho que tá bom, né? Vou tentar passar esse marronzinho que eu usei aqui no escumeio com que eu vou tentar passar aqui, ó. Bem aqui, sabe? Aqui, ó. Só pra dar uma pintada. Gente, acho que não deu certo, não. Aí, eu vou tentar corrigir isso aqui. E vou pegar o outro marronzinho aqui e passar aqui de novo. Meu Deusinho. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? É muito difícil, tá? Gente, ó. Eu tentei fazer, tipo, passar uma sombra embaixo aqui, mas não adiantou nada. Tipo, ficou bem cagado o negócio. Uma bosta, cara. Tentei dar o que é melhor, né, gente? Tá, gente, o que eu vou fazer agora? Tá tudo certo aqui. Vou pegar um lápis de olho preto e vou passar bem aqui embaixo. Vou passar esse lápis aqui. E vou passar bem pouco, tá, gente? Não vou... Tá posto? Esse lápis não tá pigmentando, porque ele é novo. Então não tá pigmentando, mas vou pegar o outro aqui. Um pouquinho de babacinho. É mim mesmo, sempre tudo. Gente. Ó. Vou dar um tchum na make, sabe? Então, gente, essa parte dos olhos eu acho que eu já terminei certinho. Certamente que sim. Agora eu só vou colar o cílio, gente. A gente sempre usa os dedos com o cílio, né, amor? Então é assim. Eu vou fazer o quê? Antes de colar os cílios, eu ia esquecer o passo. Passar o vinho. Ou será que eu passo no meio depois? Eu acho que eu vou passar no meio depois, porque aqui é melhor. Muito melhor, gente. Então, gente, eu só vou pegar os cílios ali e já volto, porque não tá aqui, tá bom? Vou usar esses cílios aqui, que eu sempre tô usando ele. Os cílios aí, bem para... Bem cheguei, né, amor? Mas eu amo isso. Então, vou pegar certinho aqui. Amores, eu vou colar os cílios aqui e já volto, beleza? Beleza, meus amoritos? Amores, então eu deixei os cílios secando ali. Se não é ruim colar que a cola não mais é molhada, daí nem vai grudar nada. Vai estragar toda a maquiagem. E meu, eu vou passar depois. Então, eu já vou para a pele até secar a cola. Estou esquecendo. Amores, primeiro eu vou vir com o contorno. Eu ia falar que eu vim com o contorno, mas eu tinha esquecido que eu não passei o corretivo nas áreas para iluminar. Ó, vou passar aqui, ó. Estou passando bem pouquinho, gente, porque eu não estou com muita oleia. Só para dar uma... Não estou espalhada. Gente, eu não estou passando muito, porque senão vai ser muito difícil para espalhar, entendeu? Já está sendo difícil. Ó, meu queixo pressão estava todo branco. Essa make vai ficar... Esse rosto deve estar manchadão, gente. Mas com a mão não tem como me desmaquiar. Está aqui com o tempo. Filma. Gente, eu vou terminar de espalhar esse corretivo e já volto. Passei o corretivo, agora eu vou vir com o contorno. Vou usar esse contorno aqui. Vamos com o dedo, né? É. Ó, gente, aqui. Dois dedos longe aqui, gente. Fica dois dedos longe. Gente, ai, eu estou com medo. Vamos espalhar esse aqui agora, né? O peixe fica bem bonito, né, gente? Olha, fica bonito. Ó, o nariz eu não vou tentar afinar, porque vai parecer uma cagada daqui. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Hum, que eu gostei... Ai, gente, a pele ficou manchada um pouco, que eu estou vendo aqui. Que horror, eu odeio isso, mas fazer o quê? O desafio, né? Fazer a make com a mão, então vamos fazer só com os dedos e a mão, né? Com certeza. Então, ó, ficou um pouco manchada, quer dizer, eu acho que ficou, vocês vão reparar na hora que eu mostrar na luz pra vocês, mas é o que tá dando pra hoje, né, gente? Com as mãos, a gente usa as mãos pra usar o pincel, pra dar tudo certo, mas eu tô usando com os dedos, então vai ficar assim mesmo, também. Então, já passei o contorno, gente. Vou passar o pó compacto agora e depois o blush. Ah, gente, eu queria tanto usar isso aqui, cara, é tão fácil. Uma coisa mais melhor do mundo. Vou fazer o killing. Vou passar nas áreas aqui, pra segurar a make-aise aqui. É muito difícil, cara, meu Deus, eu já fico aceitando. Passo até um pouquinho no nariz, na testa. Gente, passei bem pouco, porque tá difícil pra mim, tá muito difícil. Meu Deus, eu sou aquele gigante. É a cachalha pra mim. Então, gente, eu vou vim pro blush agora. O blush, cadê o blush? Isso aqui, o blush, gente. Eu tô tomando cuidado pra não pigmentar tudo e fazer uma cagada, cagadinha. Ele é bem bom, gente. Ele tem umas partículas aqui, ó. Assim, aqui e aqui no nariz. Gente, eu vou terminar de espalhar esse blush de avó. Olha isso, ok, eu vou colar os cílios aqui e depois eu termino a pele, tá? Porque senão vai secar a cola aqui e vai piorar a situação. Já volto, vou colar e já mostro pra vocês tudo certinho. Amores, fiquei dois anos pra colar esses cílios. Colei errado. Vocês vão vendo a luz, tem uma errada aqui. Sério? Ai, desculpa, gente. Desculpa, eu tinha um cachorro que pulou aqui no sofá e joguei. Tá pronto, todo mundo. Gente, colei aqui. Não colei certo, porque eu fiquei muito tempo sem colar os cílios. Já desacostumei. Vou vir com o rímel. Eu vou quase terminando essa make. Graça, viu? Vou passar aqui nos cílios de baixo e nos cílios de baixo. Cílios coladinhos. Maravilhão. Maravilhoso. Pode dar. Cílios colados, tudo certinho. Ó, gente. Passei o rímel. Agora eu vou só passar o iluminador e o por último batom. O iluminador da... Gente, vou procurar o iluminador de avó aqui. Então eu vou usar esse iluminador em líquido aqui, que eu gosto da Ruby Rose também. Vou passar nas áreas pra iluminar. Uma hora depois... Passei o iluminador aqui em líquido e vou esfumar com vocês aqui e deixar ele bem iluminado. Então, gente, vou deixar bem iluminado esse rosto aqui com o meu iluminador aqui. Gente, eu terminei de esfumar e já volto. Duas horas depois... Pois, terminei de esfumar o iluminador. Ficou assim, ó. Vocês vão ver só na luz a iluminação. O iluminador. Vou passar um hidratante na boca antes do batom, tá, amor? Eu vou usar ele... Amor, gente, gente. Falei errado. Vou passar um hidratante na boca. Isso daqui, ó, que tá dentro da caixa. Ainda tô tentando tirar. O bocinho sabe. É tipo um, sabe, um creme. Que fica hidratado. Porque a minha boca anda em... É tipo um creme, gente. Porque a minha boca anda bem, não sei o que. Amores, eu já passei hidratante. Eu vou usar um batom mate. Nossa Senhora. Eu vou usar esse batom mate aqui. E vou passar em cima da boca. Tá, mudo. Na boca, né? Claro que é o batom. Vou passar um... Então, eu vou passar aqui. Ele é um nude, tá? Ó, gente. Ficou assim. É um nude bem. Nada a ver o que eu tô falando. Gente, então, eu vi que ficou assim. Eu vou na luz pra mostrar certinho pra vocês. Tá bom, amores? Amores, voltei. Ficou assim, gente. Bem basiquinho, ó. Ficou assim. Gente, vocês gostaram da make, gente? Eu tentei dar o possível, mas a minha pele ficou manchada. Com certeza ia ficar manchada, né? Usando os dedos, né? Na vez de usar o pincel. Mas a make é assim mesmo. Fazer o quê? Foi esse desafio. Gente, confesso pra vocês que o desafio não foi fácil, cara. Porque tem umas maquiagens... Tipo, teve partes que ficou muito difícil pra mim. Perdoe também o cílio postiço mal colado, que tá descolando aqui. Eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, vocês sabem. E desaprendi de colar cílios, mas com os outros vídeos eu vou aprendendo, né, gente? A make ficou assim, cílios grudando, maravilhosa. Mas eu gostei. Só a pele manchada que ficou uma merda. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal aí embaixo. Deixem muito, muito like. Seguem no Instagram que vai aparecer aí embaixo. E coloquem sugestão de vídeo aí embaixo, que eu vou trazer qualquer vídeo pra vocês. É só colocar aí embaixo. Vamos, gente. Então, é isso, gente. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.